Meu nome é Henrique. Meu nome é Adriane. Bom, nós procuramos durante bastante tempo. Encontramos a DF por anúncio, falando com um dos corretores. E a partir daí fomos conhecer alguns imóveis. Durante o processo tivemos muita ansiedade, ansiedade expectativa. Ah, eu acho que é o começo, né? É o início agora da nossa vida juntos, da nossa... do que a gente é um rejeitamento profundo. É o início, é um ponto a pé. É o início das coisas melhorarem, de ter o nosso canto, de começar a nossa vida juntos. Não foi fácil, a gente ficou um tempo procurando. A gente teve que desistir da festa para conseguir comprar um imóvel. Então, assim, hoje a gente está muito feliz por conta disso. Estamos com a escritura, sentimento de sonho realizado. Conquistado, com muito esforço e só felicidade agora. Acho que vale qualquer esforço, né? Porque é o que ele sempre me falou, as pessoas me falam. O nosso exemplo, a festa ia durar cinco horas. Ainda mais que a gente vai fazer. A gente não desistiu, a gente só adiou. Então, assim, vale, às vezes, adiar um outro sonho para o principal, né? Que é a nossa casa, né? Que é onde você está. É uma coisa sua. Vale a pena abrir mão de algumas coisas para conseguir conquistar.